Música 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 Vamos dar um rolezinha popa de noite, do jeito que vocês gostam Vamos procurar um fluxo pra passar, é isso? Música Música Vamos procurar um fluxo Música Vamos ver Música 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 Se é louco Gatioso Já começa deixando aquele Já começa deixando aquele Like maroto do gosto Música Música Lato maroto gostoso daquele jeito que vocês gostam Daquele jeito que eu gosto Acompanha nas redes sociais Vai aparecer agora aí Apareceu Acompanha aí Cachoro Tá curtindo os vídeos, tá gostando Deixa aquele like, não pode esquecer Deixa aquele comentário Da que você achou Tamo como, chave Mizzunão de mil no pé Verde e preto, cuzão Pra combinar com a motoca Que é branca, verde e preta Com os detalhes dourados Colocar o cardaço dourado Pra combinar com as rodas E é nóis Vamo que vamo Vamo atormentar Assombrar essa São Camilo Assombrar essa São Camilo Cê é louco Berra demais Troquei a relação na motoca A bicha tá bruta A bicha tá bruta, hein Cê é louco Eu acho a brutalidade pra motos, ó Cê é louco, mano Muito bruta, cuzão Muita brutalidade Muita, muita Demais Rapaz, eu tô feliz demais O canal vem crescendo a cada dia Estamos beirando A marca histórica De 240 mil inscritos Cuzão, meu Deus Que felicidade Mano O canal vem crescendo Crescendo, crescendo Fico extremamente feliz De receber mensagens De vocês no Facebook Os comentários Perguntas pertinentes Aí nos comentários Vão cair no Pergunte ao Donas Deixa a hashtag Pergunte ao Donas Aí Pra sua pergunta Cair no meu vídeo No meu vídeo de perguntas Pra quem tem dúvida Pra quem quer saber Algumas coisas Curiosidades da moto Curiosidades de mim Curiosidades de mim Vem daquele jeito Que é nóis Aqui já é Carapicuíba Estamos numa estrada Que faz divisa São Paulo Carapicuíba São Paulo não Côte E é Carapicuíba Chama São Camilo É um lugar relativamente Perigoso E relativamente seguro Então Fazer barulho Nessa poxa Ó Track day Cê é louco Cuchoro Track day Cuchoro É que eu não mancho Tem muita lombada aqui E eu tenho medo De tropeçar Em uma lombada Tropeçar Essa é uma boa palavra Pra usar Quando tá dando de modo Tropeça Na lombada Vai cá Olha eu tropeci Ó Tropeci Zueira Tá Poxa Ai Que felicidade Como é que vocês estão Rapaziada Todo mundo bem Todo mundo feliz Como é que tá a vida Como é que Como é que vocês estão Comenta aí também Eu quero saber Eu me importo com você Eu me importo muito Bom Pra lá Dá pra ir pra lá Dá pra ir pra cá Vamos por aqui Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Às vezes rola umas festinhas Por aqui Rapaziada Por isso que eu tô vindo por aqui Se tiver alguma coisa A gente passa Agora são 10 e 15 da noite Ah não Aqui não vai ter nada não Que eu conheço Aqui não vai ter nada não É pra lá mesmo Vamos andar naquele condorzinho E aí nós Vamos caçar Quem procura As porra Ah Tem um rolê por aqui Mas não tá rolando hoje Rapaziada Tem um rolezinho Que a Geralmente é por aqui Não tá rolando nada Vamos indo Vamos andar Vamos mais pra frente Vai que nós acha alguma coisa Não Não é por aqui não Não vai ter nada por aqui não Vai ter nada por aqui não Esquece Vamos fazer Fazer um rolezinho diferente Noturno Tá poxa Os picos ficam como É em choques É aqui ó O pico Mas não tá rolando nada Ave Maria Eu adoro Olha a lombada aqui Que eu tropecei As vezes tem um fluxo Zene pra baixo Vamos por lá né Conheço Não conheço Muito pico da hora Aqui com a cotinha Esse radar aqui Vai me pegar hein Se eu passasse por aqui Todo dia Uma hora ele ia me pegar Essa rua Pede Nossa Eu tô andando muito com o Ruge Tô com a mania de flores Isso aqui ó Tá vendo assim Tô com essa mania velho Vocês acham da hora Esse barulho Eu acho da hora Pra lá não tem nada Tem muita lombada por aqui Eu tenho medo de Me deparar com uma E pula Perigoso cair na lombada Rapaziada Muita gente cai viu Tá achando que não Mas é mais normal Do que vocês imaginam O cara vem a mina Pula Aí bota Passa por cima E já era Isso eu não entendi nada Tá bom Freak D Caralho Freak D Olha o radar ali ó Domicrão Relação tá nova Pronta pra acabar Vamos com ela de novo Porque ela tá aqui pra isso Não dá você não tem dó Não tenho Mas tem que dar um grau Vocês gostam caralho Eu gosto de agradar vocês Aí chega uma lombada Vocês também acharam Vai Fala a verdade Mano Uma sombra assim Meu Iluminação faz falta Sinalização faz falta Você viu como a gente veio A gente não sabe Se tá bem iluminado Tá bem sinalizado a lombada Tem uma porra de uma placa Todas as lombadas aqui A gente vai ficar mais seguro Mas não tem Então a gente vem na insegurança Vem vindo Vem vindo Eu não conheço muito bem a via Então a gente tem que dobrar a tensão Qualquer tipo de via Que você não conhece Mano Tem que ter a tensão Redobrada sim A partir daqui Já estamos em Cotia De lá Ali pra trás Era Carapicuíba Ai Carapicuíba Que medo de você Quem conhece Carapicuíba aí Carapicuíba Ai que medo Vamos passar aqui Nessa rola Nessa decidir Tem que ter um fluxozinho ali Pesado Pesado E é nóis Amanhã eu trabalho Amanhã é sábado Já sexta-feira à noite Eu gostaria muito De não trabalhar E dar um rolê Com o Rudin E com o Fabinho 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 Porém Eu tenho que trabalhar Para manter a minha moto E pagar a relação Dela Porque a minha relação Foi pro espaço Você é louco Donas Puta velho Agora eu acreditei Que eu sou louco mesmo Você tá maluco Ah porra Ganou Ganou Toma grau Toma grau Faleu Faleu Fui